Ae, tipo Neymar e Mbappé, tá ligado? Os menores de BH, de J-Win e de Pekazin Máximo respeito dos pais da melodia, tá ligado? Olá, Don Jacá, no piquete, crime, museu Não puto trabalhar, tô desbravando o mundo louco Só deu condição que eu tava de peça na mão Em cima do foguete, palminhando morrão Desde menorzinho na mente, eu puxei o meu fundamento Escolar, nunca traí, eu escolhi um movimento E eu não vou parar, deixei estralar o movimento Ódio no coração e nada de sentimento Pensa no menor, cheio de artigo, puta e envolvido Sonho das piranhas que quer dar, então senta pro seu bandido favorito Eu amo tudo isso Toda vagabunda quer me dar Pensa no menor, cheio de artigo, puta e envolvido Sonho das piranhas que quer dar, então senta pro seu bandido favorito Eu amo muito tudo isso Toda vagabunda quer me dar Pensa no menor, cheio de artigo, puta e envolvido Sonho das piranhas que quer dar, então senta pro seu bandido favorito Eu amo muito tudo isso Toda vagabunda quer me dar Pensa no menor, cheio de artigo, puta e envolvido Sonho das piranhas que quer dar, então senta pro seu bandido favorito Eu amo muito tudo isso Toda vagabunda quer me dar Toda vagabunda quer me dar Toda vagabunda quer me dar E por aí mais um batê, tá ligado? Que ruim Que ruim Máximo respeito Tchau, tchau